Hey Geeks! Voltamos então com Power Rangers Ninja Storm E bom, esse titulo ai não é muito bom não Mas senhoras e senhores, estamos de volta com essa série Eu tava dando uma pausinha porque eu tava cansado Mas estamos de volta fazendo a diferença Como sempre senhoras e senhores E hoje, você já sabe Deixa aqui em baixo seu joinha e se inscreve no canal para a gente começar Gente, começar com o pé direito de novo A primeira fase de Ranger já foi Agora nós temos aqui, na verdade, o que eu vou considerar a terceira parte Na verdade, tá? São vários filmes que a gente vai ter ao longo da produção Mas senhoras e senhores, vamos começar aqui É como se fosse uma metade de uma temporada A gente começa de novo E, é claro, eu tô muito emocionado Tô muito animado, inclusive Porque eu sei que nós estamos fazendo a diferença E quanto mais a diferença a gente fizer, senhoras e senhores Mais destaque, a gente vai receber Então, Geeks, vocês Muito obrigado a todos vocês que estão assistindo a série Estão curtindo É muito delicioso, né? Presenciar esses momentos É tão gostoso ver que vocês curtem as séries É tão maravilhoso isso E a série continua firme e forte com um elenco extraordinário Um dos melhores elencos que eu já trabalhei na minha vida Então, é isso Eu queria já deixar esse recado de agradecimento no começo pra vocês E, senhoras e senhores, vamos começar então com as nossas belíssimas fanites Que vocês mandam nas redes sociais pra mim É no Instagram, é no Twitter, é no Discord, ok? Senhoras e senhores E, vamo que vamo então, senhoras e senhores Vamo primeiro desenho aqui do Instagram Me manda lá se você quiser ganhar um salve Que é da Jasmine Underline SNF419 O que sempre fica de vela nos meus encontros com a Teté É, até que tem o tozinha dele É mais ou menos o que é meu xerope Muito obrigado então, Jasmine, pelo seu desenho Vamos agora para o nosso belíssimo Twitter Pra você receber o salve do Twitter É só você postar o desenho E marcar o meu nome Danila Akira Ah, pera, Akira ZG Underline GATO BOYBR E a Teté A gente forma um belo casal Cês não acham? Ah, gente, é fofinha, vai Melhor chip de todos os canais de todo mundo Hehehe É bacana Entity Hunter A Teté é tão habilidosa E ela fica tão bonita de ranger também Já parando pra analisar isso? Hum? Perfeito Muito obrigado pelos desenhos que estão aqui Do magnífico Twitter aí GATO BOYBR Entity Hunter E vamos agora então para o Discord A família Geek aqui do canal FOX Olha só o Gui Ele tá fazendo aquela pose dele lá Pose de sério Hum, mas no fundo Ele é uma pessoa extremamente engraçada E divertida Paulo Tronic Caraca Sou eu sem a transformação E depois transformado Que da hora esse desenho Perfeito Então senhoras e senhores Muito obrigado por você Que tá acompanhando essa série Estamos de volta senhoras e senhores E é isso Tá preparado? É? Então deixa aqui embaixo seu joinha Se inscreve no canal Comenta qual é o seu ranger favorito Geeks Muito obrigado pela sua companhia E bora pro vídeo Geeks Se prepare Ah rangers O que? Depois de tanto trabalho Eu finalmente Derrotarei vocês Galera Espera Oi? Olha só A nossa game Toma Vem cá Brinquedo amarelo Toma essa Eu vou acabar com você No 3 1, 2, 3 Perfeito Galera, usamos os Orcs 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 Ah, é bom Ah, você mexa muito bem Não, eu Você também É muito bom mesmo Sei lá, é até estranho a gente estar sozinho Parece até que a gente está sendo espionado Sei lá Ah, meu casal Eu tenho a plena convicção Você está tirando foto? Ih, cheguei E aí, como é que você está? É melhor você apagar essas fotos, mocinha Antes que eu apaguei o fofinho Não vou apagar nada não Vou apostar no blog da escola Não, pera, calma galera Galera, galera Eu não vou correr atrás de você não Tá bom, vai Não, calma, calma galera Estou brincando, vocês sabem que eu não ia fazer isso Sei O que foi? Já faz um certo tempo isso Eu não sei porque você ainda fica com essas piadinhas Ah, porque é fofinho, sabe? Aham E você, conseguiu o contato da Ruivinha lá? Ah, está aqui no meu Está aqui no meu A Ruivinha, peraí Está aqui no meu bolso Deixa eu pegar aqui, peraí Ruivinha Você não lembra? Aqui deu um tapa nele nos primeiros dias Ela não era loira? Ela era loira? Ruivinha É essa que você está falando Você está com várias na impressão minha É, então Essa é outra, né? Essa daí é a... Ruivinha? Não é a... Não era a Ruiva? Ruivinha? O que foi, gente? Era a loira, Kira Eu estou decepcionada O que? É Esse é seu namorado, Kira Por que, gente? O que aconteceu? É a primeira treta do casal O que? Isso, é que vai quieto Akira Mas... Akira O que foi? Vem aqui Vem logo Fala Você viu o que você fez? O que eu fiz? Você deixou até até brava Por que? Você errou a cor do cabelo da menina Mas quem está saindo com a menina é você Não eu Tudo bem, mas... Você cometeu o crime mais grave de todos Eu cometi um crime? É Ruivinha? Quem que é Ruivinha, Kira? Sei lá Passou pela minha cabeça Talvez porque eu uso um traje vermelho? Ah, Kira Você vacilou feio, hein? Por que? Porque as mulheres Elas não gostam dessas coisas, sabe? De você falar de outras meninas Na frente delas Essas coisas assim Mas é uma garota que nem existe em tese Tá bom, mas... Vocês namoram, então... É normal rolar um ciúme, sabe? E a Teté, ela está bem chateada E bem brava também Porque eu falei Ruivinha Ao invés de Moirinha? Aham Isso faz sentido? Sim Quando você namora É normal acontecer esse tipo de coisa Na real, não Não é normal Você tem que evitar fazer essas coisas aqui Ah, mas... Eu... Eu não... Eu não fiz nada Ah... Admite que você fez aqui Não, eu fiz Eu falei, mas... Tá, mas você falou de outra menina Na frente dela Ela deve estar pensando que... Sei lá Você está de casa com outra Alguma coisa assim Eu gosto dela E essa Ruivinha nem existe Eu só errei com o cabelo, gente Tá bom, mas... Sei lá Tenta se resolver Vai falar com ela É... Explica tudo certinho Sabe? Eu sou especialista Então eu estou sempre ligado nessas coisas Ah, você é um especialista? É claro que eu sou especialista Tá vendo meu telefone aqui, ó É só entrar na aba de contatos Que, ó, ó A lista nunca acaba Fala sério Então você acha que eu devo falar com a Teté em relação a isso? É claro Você tem que se explicar Pedir desculpas Sabe? Por mais que não tenha sido por mal Mas você deve um pedido de desculpas a ela Tá bom Você tem razão Eu vou Mas eu não fiz nada de errado Ah, Kira, vai logo Ah... Teté? Fala Desculpa Ter falado ruivinha É... Eu confundi a cor do cabelo E... E os cabelos piores É as que você fez, sabia? Mas é que... Mas... Nem... Ela... Eu só... Me confundi Quer saber? Acho que é melhor a gente dar um tempo O quê? Não Por quê? Não tem Eu não tô muito bem em relação a essas coisas Ah... Tem certeza? Uhum Ah... Me desculpa Não foi por querer Não, é melhor a gente dar um tempo Para os dois pensar mesmo Se vai rolar ou não vai rolar alguma coisa Porque... Eu não tô muito afim de ficar sofrendo Por causa de... Uma pessoa qualquer Mas... Irmão Não, eu também tô bem agora Ih... A coisa tá pior do que eu imaginava Kira Ah... O que foi que acabou de acontecer? Ela acabou de dar um tempo com você Obrigado, dicionário Eu nem tinha percebido Agora eu não tô entendendo por quê Ah... Parece que você é... Você é meio cabeça dura, hein Kira Eu já te expliquei Por conta da ruivinha Mas... O que que tem a ruivinha? Não era pra você ter falado isso na frente dela Agora ela tá na cabeça que... Você tem um caso com essa ruivinha Ou que você tá prestando atenção demais nessa ruivinha Que nem tá pensando mais nela Eu só arrei a cor do cabelo por engano Ela nem existe Ah, Kira, mas... E mesmo que existisse Eu... Gosto da Teté Eu sei, mas... É como eu disse Você cometeu um dos crimes mais letais Que se pode fazer Você viu o que ela falou? Uma pessoa qualquer Ela te chamou de qualquer aqui E você precisa jogar na minha cara? Não, eu tô te ensinando, né Não quero que você cometa esse erro novamente Entende? Cara As mulheres são... Mais difíceis do que eu havia imaginado É... Com o tempo você se acostuma Ah é? É, é... O que foi? Deve ser sua primeira relação, não é? E você já se relacionou com várias Aham Eu sou... Eu sou antigo, sabe? Eu sou antigo na cidade Todas me conhecem É uma longa história É uma longa história Ah... Isso não é bom Não mesmo Agora, além dela ter dado um tempo com você Nós somos uma equipe Nós somos Rangers E ela tá brava com você É... Você quer falar mais alguma coisa óbvia que esteja atrapalhando na minha autoestima? Não Eu acho melhor... Eu só tenho uma coisa a dizer Fala É melhor a gente ir embora Valeu, hein, senhor óbvio Ah... Você tá querendo... Precisa de ajuda? Alguma coisa aí? É? Você não viu o que acabou de acontecer? É claro que eu preciso de ajuda Ah, eu sei Mas vamos andando Que aí no caminho eu te consolo Te dou algumas dicas Algumas explicações Do que você não deve fazer Durante um relacionamento Mas... Eu não fiz nada Ah, fez, Aqueira Fez Admite que você fez Ruivinha Ah... Tá bom, vai Vamos nessa Vamos Entendeu, Aqueira? Ah... Eu acho que sim Então a Teté Ficou com ciúmes de mim Porque eu Brinquei com você Sobre o contatinho De uma garota Que a gente viu junto E todo mundo viu Que ela era de cabelo Platinado Ou loiro E eu Sem querer Falei Ruivinha Diminuindo também A menina O que deve ter ofendido Em dobro a Teté E curiosamente Ela deu um acesso De ciúmes Achando que Eu estava De caso Ou ficando Com uma outra pessoa Que eu estou Traindo A Própria Teté? É exato Perfeito Até parece que Sei lá Você anotou Essas coisas Num papel Italeno É... O que foi? O que? Oi? Isso ainda não faz O menor sentido Ah, lógico que faz Aqueira Você entendeu Você acabou de me contar Eu entendi Mas não concordo Com isso Ah, Aqueira É normal Cada pessoa Tem uma opinião Diferente E a Teté Ela está bem magoada Agora o que nos resta É... Sei lá Esperar A mágoa passar Não sei Esperar ela Refrescar a cabeça E tentar Pedir um Perdão pra ela Eu não queria magoar ela Eu sei Não foi a sua culpa Eu gosto muito dela Eu sei Ah, sei lá Eu fiquei meio Tomei o... Grilado com essa questão Será que ela está aqui? Não, Aqueira Eu acho que aqui Seria o último lugar Que ela queria vir Que leura Nesse exato momento Ela não quer ver Nem a nossa cara Nós destruímos Monstros Constantemente Enfrentamos inimigos E tudo mais Mas também descobri Que eu tenho Uma ótima habilidade Em destruir relacionamentos Ah, Aqueira É tudo novidade Pra elas Tem que entender Que de uma hora Não de uma hora Pra outra Mas Viramos Rangers Combatemos vilões Entramos no nosso Zord Derrotamos o Rubro E... Sabe É muita coisa Pra cabeça dela Talvez Talvez ela esteja Muito cansada E nervosa Não é fácil Se dedicar 100% Ao nosso Dever Que é proteger A cidade Não Eu fiz cagada mesmo Ah, sei lá Se você fala Eu não posso Ir contra você Ah, eu só queria Pelo menos Conversar com ela Sabe Pra Deixar mais claro As coisas Tenta 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 ir na casa dela Passar uma mensagem Alguma coisa assim Tenta Sei lá Também Fazer uma surpresa Seria muito incisivo Será? Compra, sei lá Chocolates Flores Alguma coisa assim Ah Eu vou pensar em alguma coisa Aqui Tá bom Eu acho que é a melhor coisa Que você deve fazer É Pensar em alguma coisa Ah Pior de tudo É que eu não fiz pro mal Ah, eu sei Mas Sei lá Você não quer treinar não? Não Hoje não Tá bom então Que neura Não fiz nada de errado E Bom, na verdade O game explicou Com precisão Que eu fiz de errado Mas Não foi nada De tão errado assim Pelo menos pra mim Ah Akira Você apareceu Sensei Olá É Você Veio sozinho Dessa vez Onde estão O Gui e a Tete Ah Bom O Gui Deve ter ido Treinar No dojo E A Tete Eu Sei lá Não sei onde ela tá Você não sabe Relatar? O que é que houve? Ah Sensei Relacionamentos São complicados Você fez algo De errado Não foi? É Tá tão na cara Assim É Geralmente é difícil Quando a mulher Erra Até mesmo Quando ela erra Nós somos os culpados Pelo erro dela Mas eu Dessa vez Fui eu Gostaria de contar O que você fez? Basicamente Eu tava brincando Com o Gui Em relação A Os contatinhos Dele E Sem querer Falei A cor do cabelo Da garota Que o Gui Estaria saindo Errado Falei Ruivinha E a Tete Deu um acesso De ciúmes nela E Bom O senhor já sabe Hum Entendi Acho que eu sei exatamente O que a Tete Deve estar pensando Eu também Bom Pelo fato de você Confundir o cabelo Deve ter alguém De cor ruiva Que possa estar Na sua cabeça ainda E ela pode estar Com ciúmes Exatamente disso Como se fosse um Vamos assim dizer Você está Tendo sentimentos Por alguém Ruivo Entende? Mas É mais fácil Eu ter errado Por causa da cor Do meu traje E por causa do rubro Bom Ela não pensa assim As mulheres São difíceis De entender Sei disso Porque eu também Já tive meus problemas Eu imagino E como era Sua esposa Sensei? Ah Ela era Mais linda De todo Dojo Ela era Fantástica Ela era Uma ninja Uma ninja Sim Assim como eu Ela era uma ninja Nós crescemos juntos É por isso que o Ken É tão forte então Você é a sabedoria E a Sua esposa Era A força É Você sacou bem Eu me surpreendo Às vezes Pela sua habilidade De perceber as coisas Mas É? É O real É raio humano Bom De certa forma Ela era Maravilhosa Ela era Fantástica E A gente Começou a sentir Coisas Um por outro Nós nos apaixonamos E o que você fazia Quando acontecia Essas coisas? Bom Eu Tentava de tudo Para agradar ela Eu evitava Ter qualquer problema Com ela Mas sempre quando Acontecia coisas assim É Independente de eu saber O quão errado eu estou Ou não Eu fazia de tudo Para mostrar pra ela Que eu estava Arrependido De tal ato Eu entendo Dava flores Levava ela para lugares Que ela gosta Declarava o meu amor Por ela Coisas assim Entendo Ah Ok Tanta falta dela Eu imagino Sensei Bom Acho que eu vou descansar Sensei Eu agradeço pelo papo Descansar? Eu acho que Não é uma boa resposta Descansar E o que o senhor Acho que eu devo fazer? Querendo ou não Você e a Teté Ainda gostam Do outro Eu gosto E ela ainda gosta De você Ela pediu Um tempo Ou pediu Para terminar? Um tempo Então ela ainda gosta De você Ela quer que você Mostre para ela Que você a ama Então o amor Nunca deve esperar Mostre para ela Que você a ama E mostre para ela Tudo que você sente por ela Sim sensei Você tem razão Então eu vou Agora vá Vou Reconquistar a Teté Então Você conseguirá Akira Você nunca me decepcionou Agora vá Obrigado sensei De nada Então eu vou A CIDADE NO BRASIL